Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Galera, boa notícia, o governo federal decidiu que realmente vai pagar mais algumas parcelas de auxílio emergencial. Esse pagamento deverá ser pago, começará a ser pago a partir do mês de março, né? Vai ser num valor um pouco menor, né? Entre R$ 250,00. Mas para quem está precisando já é uma grande ajuda, né galera? Então tá aí, aprovado, o Paulo Guedes já falou sobre esse assunto, né? E já tá comprovado que a partir do mês de março, talvez seja entre 3 a 4 parcelas no valor de R$ 200,00, R$ 250,00. Beleza galerinha? Então fica aí essa notícia para vocês aí, uma boa notícia, né? Vamos esperar que tudo dê certinho, agora pelo que me parece, vai ter uma seleção forte, viu galera? Não vai ser igual foi no passado não. Muita gente aí não vai conseguir não. Tipo assim, porque na outra vez teve muita gente que não precisava, né? E acabou conseguindo esse auxílio emergencial aí. Deixando até pessoas que precisavam sem o auxílio, né? E o governo gastou com muita gente que realmente não precisava. Mas agora vai ser uma seleção muito forte e também parece que as pessoas que forem contempladas vai ter que fazer um curso, né? Um curso assim, profissionalizante. É mais ou menos isso aí. Eu vou pegar mais informações e assim que eu tiver mais informações eu passo para vocês, beleza? Mas o certo é que a partir de março será pago novamente o auxílio emergencial 2021 com valor entre R$ 200,00 a R$ 250,00. RM News, notícia no momento certo! E aí Obrigado.